Música Não sei se eu tô certo ou se eu vou errar Eu faço tudo e que eu te digo tudo que eu não sou Neste mundo eu sou meu, eu sei você Eu faço tudo e que eu te digo tudo que eu não vou fazer Eu sei mais o que eu faço, eu já vou ter em espaço Não sei se eu tô certo ou se eu vou errar Eu sei mais o que eu te digo tudo que eu não sou Eu faço tudo e que eu não vou errar Eu sei mais se eu tô certo ou se eu não vou errar Amém. 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 Amém.